O que você sabe? Amiga, música Vem, vem, vem De novo me salvar E assim me abre Esse livro cheio de história boa E a gente aprende, se desprende Se descobre outra pessoa Que vem se dizer Ninguém sofre, só tem Sempre vai ter luz Cuidando o teu caminho Can't change anything away from me I will never live my destiny Can't change anything away from me I will never live my destiny Vem, vem, vem Amiga, música Vem, vem, vem De novo me salvar E assim me abre Esse livro cheio de história boa Que a gente aprende, se desprende Se transforme em outra pessoa Só pra te dizer Ninguém sofre sozinho Sempre vai ter luz Cuidando o teu caminho Só pra te dizer Ninguém sofre sozinho Ninguém sofre sozinha Ninguém sofre sozinha Ai, 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 ai Sempre vai ter luz Cuidando o teu caminho Can't change anything away from me Can't change anything away from me I will never live my destiny I will never live my melody Tanta coisa pra aprender Tanta coisa pra esquecer Quem caiu já se levanta Sacote a poeira e até canta Tanta coisa pra aprender Tanta coisa pra esquecer Quem caiu já se levanta Can't change anything away from me Eu vou te dizendo que já vai, já vai, já vai Can't change anything away from me 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 Só pra te dizer Ninguém sofre sozinho Can't change anything away from me Can't change anything away from me Ai, que ta coisa pra aprender Sim, amiga, música Vem, 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 de novo me salvar